E ae, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma Gameplay, modo RF. Ia, caí com Zyra, ver se vai dar bom, espero que dê um bom game. O time lá tá muito forte, tem Trash, tem Chase, Master pode lutar nas flores e levar as flores muito rápido. Vamos ver se vai dar bom. Se vai dar bom. Se vai dar bom. Bem, eu vou para o top, vou deixar a Morgana no mid e vou lá para o top. Zyra aqui tá muito ofensiva, vocês não tem noção como isso fica ofensivo. Quando eu tiver essas três habilidades aqui, nesse modo ela fica muito ofensiva. É planta que não acaba mais. Ó, semente. Vamos lá. Nossa, o cara pula em cima da semente só para amassar, gente. Eu não gosto desse campeão, acho que ele é muito chato. Eveline parece que ficou na base, sei lá. Bem, Eveline. Bem, Eveline. Alguém parece que ficou, gente. Alguém parece que ficou, gente. Eveline. Deixa eu mear aqui. Sumiram. Droga. Esse campeão é muito ridículo, eu odeio ele. Deve colocar mais aqui, ó. O que é. Eu vou colocar mais aqui, ó. Porque... Obrigado. 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 Nossa, que cara idiota, meu! Vamos lá. 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 Mimia, parece um trash do nada aqui. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Essa barata encosta em mim e trava tudo. Vem em trecho, vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem. 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 Obrigado. Gente, eu apertei duas vezes o botão faltar, não estou. Gente, eu apertei duas vezes. Nossa, que desgraça. Coisa chata, Mastery. Eu estou full, penetração mágica. Não tem parte de barão. Não tem parte de barão. Não tem parte de barão. Isso tem parte de barão. Não tem parte de barão. Não tem parte de barco. Vem ter muitas marcas. Pode des swingar, mas não tem parte de barão. É só esse Master encostar em mim, trava tudo. É só esse Master encostar em mim, trava tudo. Olha isso, gente! É só esse Master encostar em mim. É só esse Master encostar em mim. É só esse Master encostar em mim. Travou, travou. Tá desconectado. Tá desconectado. Tá desconectado. Que raiva, cara! Tá desconectado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bem, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.